Vamos lá. Nossa, eu vou lá na frente. Nossa, olha a galera. Não vou lá do topo, topo não. Ah, vou lá do topo. Nossa, isso é um lugar. Nossa, esse é um lugar que eu caio aqui pra caralho. Mentira, eu vou do lado porque o Gibber veio nessa daqui e vai sair no baixo. Fala, mas aqui tem bastante loot, geralmente não dá pra... não consigo levar tudo. Tá vendo? Começa a medir a zona azul aqui, tá mano. Continuando o somzinho. Morrei não, hein galera. Eu vi os cargos morrendo quase. Ó, não vi ninguém até agora. Caraca, véi. Fiquei com um de vida. Não vou falar o que eu fiz. Caraca, véi. Ó, isso já aconteceu comigo antes. Só vou avisar, não exploda a bagaça de gasolina, véi. É a bagaça de gasolina que é... é caixa. . . . . Atende de carreira Certo A gente está aqui Não há ajuda A gente está aqui A gente está em casa Uiii Outro barão que era chutado mano Olha o barão no meio da cidade hein Opa mano, pode pegar Opa, falta um Tem dois aí Tem dois aí Vou pegar os cura com o cura aqui Vai ser Opa ai Carlinha Tem uns barobnivers sobrando hein Eu? Eu tenho Eu tenho um derdo armas Eu tenho um derdo armas Os caras ta vivo mesmo Cadê o kitão velho? Eu... Eu acho que eu vi um kitão Eu tenho um kitão Eu tenho um kitão Eu tenho um kitãozinho Que barulho Mas tem nem na cidade aqui Tô free Tem um kit? Tem um kitão 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 você não sabe? se eu quiser aqui aqui eu estra eu estou indo então eu estou indo 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 O redão, o cara que eu entendo já foi de K-Popper. Cai, cai pra ele. O cara é esperto, cara. Tira com uma arma e já manda a outra. Entra o membro. Ele tem uma peça e nunca mais. Caraca. Esse cara é bonzinho, hein? Esperta coisa. Falei, o cara é bonzinho. O melhorzinho é o outro, de preto. Estamos novos. Falei, o cara é de K-Popper. Falei, mas scoal. Falei, o cara é o mesmo. Falei, olha-o para a gente. Falei, desam. Falei, desam. Boa! Boa! Pássaro, pássaro! Um nó! Agora o Guilherme tá com um kit, demônio! Bom trabalho! Não! Nossa! Peguei! Então, e aí? Basta? Tá massa! Pega o barquinho ali! Pega o barquinho ali! Ah, dá pra pegar o barquinho ali! Não vai, dá uma corridinha! Tá legal, tá legal! Quando ele pegar a fechada, aí vai dar dano daqui! Deu carbo! Pera! 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 Caraca! É muita sorte! O cara é muito... O cara é muito sortudo! Esse cara é muito sortudo! Ó, tô aqui! Pera! Pera! Se você bate duas vezes, se você começa a abrir! Aí, você perdeu, perdeu! Eu perco! Ré! 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 Ele se não fez, aí! Ok! Ah, ah! E aí não tem como te defender, mas é porque passa muito reto. Isso é lógico. . . . . . O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Olha embaixo, Guilherme. Pô, cara, muscula ali embaixo. Nossa, Guilherme. Demorou pra tirar aí, velho. Tentando acertar a cabeça, né, cara? É você contra a 14, cara. Assim. Viro. 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 Opa! Opa! Na direita ou no meio do prédio grande? Aonde que é? Não, não é o que é? No direito? Na direita ou no meio do prédio grande? Não, 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 não. Embaixo ali tem também, na sua frente lá embaixo Aí, porra Aí, só com mais seis Eles vão se matar um pouco ali, se bobear tem mais dois squads, só de três Mais três squads Alguém jumpou, hein Putz, fechou lá embaixo Só você virar dois Já gostei mais dois, viu? Eu imagino Eles estão diferentes, viu? X1, X1, X1 Cada um, é X1, X1, agora você vai ter que mostrar a verdade E aí É isso aí. Tá, já está escagando o brilho. E aí Parte de ver j'ai opte Uou Pra holder na cara Vá 10 Você sabe qual voy a nessas saf formas? Que barulho, que barulho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho